Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo para vocês. Gostaria de agradecer muito a audiência que a gente tem tido no canal e o crescimento. Muitas pessoas curtindo a nossa página, se inscrevendo no nosso canal, recebendo cada vez mais os nossos vídeos. A gente tem postado hoje em média um vídeo por semana, a gente tem de aumentar isso aí. E a gente está trabalhando nesse meio tempo para a construção de um novo ebook, construção de um outro material para a gente poder distribuir para vocês. Em breve a gente vai ter novidades aí, acompanhe o nosso canal que em breve a gente vai ter novidades para vocês. Tá bom gente? Vamos responder uma outra pergunta que o pessoal fez para a gente nos comentários a respeito de alimentação. Ao invés de eu dar uma ração super premium, eu não posso dar uma ração premium ou uma ração standard, uma ração inferior e depois eu colocar alguns complementos, eu colocar alguns suplementos, aminoácidos, vitaminas e tal, para poder equilibrar isso aí. O que vocês acham gente? Bom, a gente tem vários outros vídeos falando a respeito de nutrição. E falando principalmente a respeito de alimentação e a nossa indicação principal que é pela alimentação baseada na ração. A resposta é simples, não. Não tem como a gente conseguir balancear uma alimentação simplesmente à base de nutrientes, à base de vitaminas, aminoácidos e outros suplementos do mercado. Então, a nutrição básica, a nutrição balanceada, ela está numa ração de boa qualidade. Lá que tem a proteína de alta qualidade, a proteína de alta conversão alimentar, lá tem o número do extrato etéreo, a gordura, a energia. É lá que tem tudo que o seu animal precisa para ele viver. Ou seja, se você não fornecer uma alimentação de boa qualidade, não tem como eu exigir que meu animal fique bem. Não tem como eu exigir que meu animal fique saudável. A saúde do meu animal é baseada em cima da alimentação, basicamente. 80% da saúde do meu animal se trata da alimentação. Então, se eu der uma alimentação de boa qualidade, tenho mais chances de não ter problemas de saúde. Do contrário, se eu der uma ração de baixa qualidade ou média qualidade e tentar fornecer complementos, suplementos, a gente nunca vai conseguir alcançar aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque são simplesmente alguns componentes que auxiliam nas células que estão saudáveis. Se o seu animal não tem nutrição suficiente para manter a célula saudável, não adianta você dar complementos. Você está, na verdade, perdendo dinheiro. Você está desgastando ainda mais o seu animal. É melhor, então, você dar só a ração e não dar nenhum outro suplemento, vitamina, do que você tentar dar uma ração de baixa qualidade e depois tentar dar vitamina. Porque o seu animal não vai conseguir absorver. Tudo que ele se alimentar disso, que você der para ele, ele vai acabar perdendo, ele vai acabar jogando fora. Além do que, a gente tem poucos suplementos adequados para os cães hoje no mercado. Fazendo com que muitos desses suplementos vendidos, principalmente esses suplementos, esses complementos vendidos mais baratos, esses pozinhos de qualquer ração, alguns são líquidos, a maior parte deles, eles não têm uma alimentação, uma composição tão adequada para fornecer resultado ao seu animal. Ou seja, se você fornecer isso durante longos períodos para o seu animal, as chances do seu animal apresentar algum problema hepático, algum problema renal, é grande. Por quê? Porque vai acabar sobrando somente alguns minerais que estarão em excesso no organismo do seu animal. Não conseguindo ser filtrado, acabando tendo que ser eliminado, muitas vezes, pelo rim, favorecendo a infecção de urina, a cálculo urinário, cálculo de rim. Então, aí você consegue ter uma ideia de onde forma isso. É porque a gente acaba fazendo essa alimentação inadequada, tentando colocar outros complementos. Então, é melhor você não dar nada do que dar esses complementos. Para eu poder dar os complementos, suplementos e vitaminas, eu primeiro preciso saber se meu animal está saudável. Mas a maior parte das vezes, vocês vão ver que, tipo, vocês dando uma alimentação de boa qualidade, você não tem necessidade de tentar colocar nenhum outro complemento. Você já vai ter um animal saudável e com a alimentação balanceada, sem necessitar desses outros tipos de complementos. Então, se você quer investir, se você quer gastar algum dinheiro, gaste dinheiro e invista na alimentação e não em suplementos e complementos. Tá ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que vão gostar, que vão se interessar por essa dica. Se vocês tiverem mais perguntas, só comentar aqui embaixo. Obrigado.